Quando o mundo está ameaçado pelos vilões mais estranhos do universo, somente essas valentes meninas podem nos salvar, se elas conseguirem parar de brigar entre si. As meninas super poderosas! No outro episódio, quinta, no Cartoon Network. Você também pode fazer o download do nosso aplicativo grátis Cartoon Network Go e assistir aos últimos episódios agora.